Só a parte da dedadinha aí, ai gostoso. Depois você pega os clipes aí, a galera clipou tudo aí. Gostoso, guys. Que gostoso, vocês não sabem a ideia, não sabem o bom que é. Bom, pense pelo lado bom, vocês vão ter mais live agora, um pouquinho mais. Ai, pai, para! Não é até as 5 da tarde? Não, aí também não, né? Calma aí. Agora eu queria saber por que, velho. Se aqui estava desativado. Que estranho, mano. É, a galera quiser jogar aí, mano, na próxima a gente chama aí. Nem perguntei, né? Dante, vai entrar? Quer vir ou vampirinha? Já. Já tomou, ó, garfeamento já. É, agora é só jogar solo para golpear os mortos, né? Já começa com batatada aí, morto. Vai ter mais clip. Oxe, já teve já hoje, pô. Já tomei fun já duas vezes por causa de erro meu. Entreguei uma coroa e 35 fragmentos por burrice. Deu outro golpe aí no templinho lá, tá vendo, ó? Só solinho agora. É, velho. Aí vai perguntar quantas coroa você formou? 35, velho. Quantas horas? Uma hora. E aí, mas esse dia a mulher formou 28 coroas. Sério mesmo, velho? 28 coroa, mano. Tava no garfiamento monstro. Obrigado. Um wi-fi vermelho aqui, hein? Ah, aqui tá branco. Normalmente, às vezes, começa vermelho, mas depois... Depois volta pro branco. Isso! Ô, morto. Oi. Galera, fez um hype, hype trem aí, quando você tava no banheiro lá, cara. Tá brincando. Nível 5 aí. É nível 5. Aí depois eu vou pedir metade aí, cara. Metade é meu. Suave, tá safe, então. Eu tava apresentando a live. Beleza. Obrigado. Tamo junto. Vocês tavam arrastando o bico com os golpes aí, né? Os golpes dos clipes, velho. Até eu tava rindo ali, velho. Eu tava na cama ali, trocando e eu tava rindo, velho. Olhando o Tom lá, quicando lá, velho. Que nem uma mula. Ele não saia de lá. E o Bronc, velho, mijando de rir, velho. Mano, aquele clip é muito bom, velho. Ele caiu, ficou... Foi, ficou meia hora quicando lá, velho. E daí... Acabou a partida com ele em cima da linha de chegada. Aquele clip é muito bom, velho. E essa Copa atrapalhada aí, será que vinga? Uma bosta, não é, não? Futebolzinho, não é, não? Oi? Não é futebolzinho? É, mas é, tipo... Você depende do Zandola, primeiro e segundo round, se eu não me engano. E terceiro é final aleatória com o squad que tá... O nosso. Com o squad que tiver. Dá não, né? Olha só, mano. A Cassie tá aqui, velho. A Alexa. Tá, Cassie e a Erika aí, pô. Olha só. Olha, beliscou, velho. Quem que foi? Foi um morto aqui, velho. Um gatinho. Olha aí, o bicho é rápido, hein. Ice Landed, né? Landed League. É, o morto... O morto aí. É até bom quando acontece, assim, o começo, assim, que a gente já fica esperto, já. Ah, bugou de novo, mano, meu chat. Que diabo, velho. Deixa eu ver aqui os mensagens que eu perdi. Tudo boa. E aí, Cassie? Bom dia, querida. Tudo bem? Caímos na mesma partida. Show, show. Bora tentar empatar. Bora tentar empatar. Copa daí... Copa dá pra ir com o squad. Pois é, zero. Mas aí a gente depende um pouco do Zandola, né? Depois tem que dar sorte de vir uma... Uma final que dê pra empatar, né? Bossa, chat, velho. Meu Wi-Fi, velho. O final é aleatório, não é? É, final é aleatório. Final é aleatório. Eu acho que a Cassie tem que te crivar. Maior bosta essa copa. Só serve pra dar rage. É. Morreu, morreu. Coloquei o land e ele morreu. Ah, morri. Ah, apertei o botão errado ainda. Puta que pariu. De boa. Vai, Copa Mago, por favor. Desse partidos, pelo menos, cai esse aqui. É, é verdade. Tem esse porém aí também, né? Caramba, mano. Eu fui apertar o botão de pular e apertei o de mergulhar. Morri lindamente. Hey, guys. Eu acho que no final de semana eu vou dar uma saída, hein? É isso, mortos. Dá um rolezinho. Pode, cara. Ou no sábado ou no domingo. Como que a gente fica? Tô de férias no Fórmula 1, velho. Tem que dar um role, pô. Tem que ter substituto. Tem que ter substituto? É. Eu abro a live aqui, tô entrando no Discord aqui, não é dar um jeito. Quem que vai ficar na suplência? Se essa fase aqui é perigosa, velho. Nesse tempo que eu não dou um role, mano. Lê no meio. Quase que eu puxei as meninas ali na força da sujeira, cara. Olha se tu faz isso. O dedo já tá automático, já, cara. Já, a sujeira tá já impregnada, né? O cara nem vê nome mais. Mas consegui, consegui me conter, consegui me conter. Os caminhos são tudo reto agora. E ainda tem mais de um caminho às vezes. Vixe Maria. Se fosse só a nossa dupla, só a dupla delas ainda dava. Sim, sim, se matava ali, deixava dois. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Oh, acho que dá. Acho que dá, hein? Acho que dá, hein? Quer ficar aí com a... Fica aí. Tá, se mata aí. Bora ver se dá pra empatar. Tenta não andar não, vai meio que pulando aí. Vai que quebrou muito coisa, velho. Vai na moralzinha, hein? Vai na moralzinha aí. Também acho que não vai dar, não. Corre, morto. Tá rápido, morto. Esse mapa aí não tem o relógio. Relógio. Ó, mas na direita aí tá mais... Tá mais safe, hein? Não quebrou tanto aí, ó. Meu Deus. Tentar ligado com a esquerda aí já era, né? Ah, velho. Não tinha o que fazer. Me perdoa, Cassie. Eu tentei, velho. Não tinha mais nada do lado esquerdo. Se ficar um bom tempo aí. Nossa. Pior que meus braços já tava cansado já. E aí com as meninas? As vezes querem juntar uma squad aí? Bora jogar squad, Cassie e Alexa. Se vocês não se importar. O que é isso?